Isso aí pessoal, vamos dar continuidade ao trabalho aqui, eu irei disponibilizar para vocês uma pasta aí em arquivos públicos no nosso servidor aí no laboratório de informática, essa pastinha vai conter aqui todos esses arquivos aqui, esses nove arquivos, a gente vai ter que utilizar o mapa que é a estrutura geológica do Brasil, que é esse arquivo que está aberto aqui, para a gente redefinir os nossos identificadores do mapa, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então primeiramente, depois que vocês tiverem acesso a essa pasta, vocês podem deixar aberto primeiramente esse arquivo, a estrutura geológica do Brasil, e a gente vai abrir então o fio digit e importar esse arquivo na verdade aqui que é do Adobe, eu coloquei shape, mas na verdade é um arquivo do Adobe Photoshop aí, tá? Então vou abrir aqui o fio digit para a gente, vou aceitar, e vou botar um pouquinho aqui ó, importar um arquivo do mapa base no formato, no caso formato é aí, tá? E aqui ó, clico então no verdinho, mais escuro. E vou buscar essa informação, né? Você vai ter copiado essa pasta aí, tá? Que é arquivos mapa geologia, tá? Tá dando uma travada aqui, para variar, e vou importar aqui então esse arquivo, eu vou por aqui, a opção deixar marcado já como danada, e validar. Então ele vai abrir aqui, né? O desenho, os vetores que foram criados, que foi eu quem fiz, tá? E agora então o procedimento que a gente vai fazer é definir os identificadores de cada um desses polígonos, por isso que a gente vai precisar desse outro mapa aqui do lado, para a gente ir observando o que é cada uma das feições, certo? Então vou expandir aqui, trabalhar de uma forma diferente, tá? Então para eu definir os identificadores, né? Que depois, posteriormente, a gente vai ter que fazer a tabela no Excel também, você vai vir aqui modificar identificador. E aí você vai clicar sobre o polígono que você queira mudar o identificador, tá? Eu vou colocar aqui essa imagem a um lado aqui e vou ter que estar sempre trabalhando com ela, tá? Eu vou começar aqui com a legenda de baixo para cima, de cima para baixo, tá? Então vou pegar aqui, no caso, o cenozórico, o artenário, a cobertura sedimentar, tá? Que é os amarelinhos mais claros. Então eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Eu tenho sete polígonos, eu tenho que encontrá-los aqui. Então, por exemplo, vou clicar aqui, ó. E vou colocar ele como identificador 1. E valido. O computador tá travando aqui, né? Algum problema do nosso amigo Windows, provavelmente. A outra feição, então eu vou... Esse aqui também é 1. Vou validar. O próximo que eu vou validar vai ser esse aqui. Essa feição. Também vai ser o número 1. Deixa eu mostrar uma outra opção aqui, vou fechar. A gente pode botar aqui como... Essa opção nessa caixa pra mostrar os identificadores. Tá? Então, aqui é 1... 1... Tá vendo que tem... Vários... Já tem lá, 41. Tá errado esses... Esses... Validadores aqui. Esses identificadores, aliás. Então a gente tem que ir alterando. Aqui é 1... 1... 1... Vamos ver qual é o outro. Tem um aqui bem nesse cantinho. Que é... Posso trabalhar com o zoom aqui também, né? Pra ficar mais interessante. Que é esse aqui, ó. E vou colocar aqui como 1 também. Vai validar. Então, nada. Ali tava escrito 41. Traço 1. E já mudou. Tá? Ele já tá mudando. Já mudou pra 1, traço 7. Por que que é traço 7? Porque tem outros valores aqui. Por exemplo, 1, traço 1 aqui, ó. Isso aqui, ele tá entendendo como é 1 também. Só que, na verdade, ele não é. Então, posteriormente, isso não tem problema. O importante é que a gente identifique... Coloque como identificador aqui o número 1. A princípio, pra essa classe de cenozoico. Então, vai faltar ainda mais dois polígonos. Que é esse e esse. Então, vamos encontrá-lo aqui. A ordem também não interfere no processo. Tá? E eu vou colocar aqui como 1 também. Validar. Falta 13, traço 1. Ela já foi pra 1, traço 8. E o próximo é essa feição aqui também, que é 1. Validar. Pois bem. Terminamos aqui, então, o cenozoico. Bom, vou para o... Aliás, o cenozoico quartenário. Agora, eu vou para o cenozoico terciário. Que é... Só tem somente essa área. Essa pequena área. Com essa. E essa. E aí, eu vou inferir o número 2. Vocês podem também colocar qualquer outro número. Mas eu vou seguir a ordem da legenda, pra que eu fique organizado. Pra eu entender melhor. E depois, pra que eu faça a... O arquivo de tabela no Excel, no caso. Seguindo essas mesmas ordens. Tá? Então, cenozoico terciário. Vamos aqui no arquivo. Ele já está como o 2. Vou validar aqui. 2. Qual que é a outra? Tem esse outro aqui. Então, tem que tomar bastante cuidado. Tá? Pra que não tenha erros aqui. Porque na hora que você for cruzar os dados do mapa, com a sua planilha, não gere classes erradas. Que tem essa outra feição aqui. E essa última feição aqui. Vamos confirmar. Se é isso mesmo. É. Isso mesmo. É. E tem aqui também, né? Que eu já não tinha percebido. Então, a atenção aqui nesse processo é bastante requisitada. E aqui, por último, 2. Validar. Perfeito. O próximo, o mesozoico. Enfim, a ideia é que vocês façam todo esse procedimento até cumprir todos os polígonos dessas áreas dessa forma. Para que depois a gente consiga fazer um mapa similar a esse que está sendo apresentado. Tá? Feito todo esse processo. Você identificou todas essas sete classes aí. Você vem e pode exportar para Philcarto AI. Então, vem aqui. E aí sim, você vai salvar o seu novo arquivo. Olha lá. Ele já vai criar na pasta. No caso, ele vai falar o caminho para vocês aí. Vai estar aí em arquivos, mapa, geologia. Dentro da pastinha de onde você importou esse arquivo que está sendo trabalhado, ele cria uma outra pasta e lá dentro vai estar os arquivos. Tá? Aqui a exportação terminada. Vou dar um OK. Vou mostrar para vocês aqui, então, na pasta, como é que fica lá. Anteriormente, a gente tinha... Era nove arquivos. Tá? Ele gerou aqui mais um, dois. E aqui, essa opção aqui, ó. Do export Philcarto. E aqui está o seu shape novo. Com as... Com as... Com os validadores que você definiu. Tá? E aí, o outro processo, basta a gente criar aqui um Excel. Onde a gente vai inferir o identificador, que vai ser de 1 a 7. E aqui a gente pode pôr geologia. E aí, a gente vai inserir, né? As demais... Mesozoico, Paleozoico. As... Eras. Né? Associado... A... As estruturas rochosas. Vamos falar assim, né? Que a gente vai... Depois trabalhar melhor. Tá? Então, aqui é terciário. Tranquilo, pessoal? E aí, vocês, então, vão fazer o mesmo procedimento, né? De preencher todos esses... Essas demais classes. Arquivos. Salvar como. E aí, você pode salvar aqui como o texto... É... Do MS-DOS, por exemplo. E vai salvar... Também lá dentro da sua... Da sua pastinha... Da pasta que a gente está trabalhando. No caso aqui... No... No... No meu computador... Então, eu estou salvando junto... Tá? Só para vocês terem... Junto aqui daquela pasta... Export fill carto... Que foi da onde a gente exportou esse último arquivo. Eu estou colocando aqui junto. E posso pôr aqui... É... Legenda, por exemplo. Geologia... Geologia... E salvo. E salvo. Vamos dar um OK... Sim... E pronto. Então, aqui está o nosso arquivo... E a legenda Geologia... Você tem que saber onde está guardado esses arquivos... Que na próxima aula a gente vai... Abrir o fill carto... E aí sim fazer a importação... De um arquivo de base... De mapa... E um de texto... No caso... Como tabela... E associar... Então, a gente vai fazer isso... Para o relevo... Que já está feito... Para o clima... Que também está sendo feito... A geologia... E agora... O próximo passo que eu vou passar... É do biomas... Mapa de biomas... Que dentre eles... Vai ser o mais fácil de fazer... Então, é isso pessoal... Qualquer dúvida... A gente se encontra... Na sala de aula... E a gente... Sana... Essas dúvidas...